Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car É meus queridos, sejam todos bem-vindos a nossa comunidade Gostou dos nossos vídeos? Faz um tour no canal, tem muita coisa bacana É um canal que nós mostramos miniaturas e carros Faça um tour, gostou? Se inscreva E não esqueça de dar aquele like para estar ajudando o engajamento para o nosso canal, para a nossa comunidade A gente entrega um conteúdo bacana para vocês E vocês ajudam a manter esse conteúdo através do like e se inscrever no canal Então ajudem nós aí meus amigos Galera, hoje nós temos mais uma edição do quadro coleções É rapaziada, tem bastante vídeo do quadro coleções Eu não vou prometer para vocês, mas eu queria que na semana que vem eu já vou Estar postando também outras coisas bacanas É, vai ter de carros também, já vou adiantando para vocês Galera, vai ter uns vídeos de carro Olha, eu vou ficar quieto porque quando a gente faz propaganda acaba dando errado Não perca, vai ter coisa legal aí Só vou dar um spoilerzinho rapidinho, vai ser num circuito Vai ser top galera, vai ser louco Aguardem, aguardem que vai ser muito bacana, vocês vão gostar E quem vai estar participando agora do quadro coleções é o Eric Rapaziada, o Eric nos surpreende sempre Ele viu o nosso encontro do Chevette que nós acompanhamos 50 anos de existência aqui do Chevette Foi muito legal esse encontro, se você não assistiu eu vou deixar aí no card e no final do vídeo Assista E olha só que legal né, tem tudo a ver com o nosso canal Eric, parabéns, o Eric pegou o filho do canal perfeitamente Ele viu, já que teve encontro de Chevette O Eric também gosta muito de Chevette O que ele fez? Pegou as miniaturas dele de Chevette Olha só, que bacana né Encontro de Chevette, miniatura de Chevette Muito legal né Galera, uma coisa está relacionada a outra né Carros, miniaturas né É muito bacana isso E eu fico muito contente Que é a história do nosso canal né Onde a gente mostra coisas bacanas como miniaturas e carros Então está muito legal esse vídeo Ericão, lá da cidade de Amparo, estado de São Paulo Obrigadão Eric pelo todo o apoio, carinho aí Pelo nosso canal né Não só o Eric, mas todos os participantes Cássio Aí rapaziada, se for colocar o nome de cada um O Carlos Maurício do Rio de Janeiro Esses são os que estão por enquanto assim Mais ativos né Mas se for olhar para trás Galera Olha, teve uma galera aí para trás Até minha esposa participou desse quadro Foi muito legal Não sei se é o quarto Ou o quinto vídeo Está na playlist aí Do quadro coleções Se você está de boa esse final de semana Pegue e vai dar uma olhada aqui Meu, muito legal Vários participantes Então é muito bacana esse quadro E galera Miniaturas de todo tipo aí Muito legal para estar assistindo Galera, abraço Ficou com Deus Fica com esse vídeo do Eric Está bom Show de bola Fui Fiquem com o vídeo Olá amigos do canal Minis.car Quem fala aqui Esta noite É Eric Aqui da Cidade Amparo Onde vou aproveitar O gancho Do evento Que o Leandro participou Colado Chevette 50 anos E vou apresentar Minha coleção De miniaturas De Chevetes Marajó E carrinhos Da mesma linha Aqui é o fundo É o meu espaço Aqui de bagunça E a minha coleção Vamos inverter aqui a imagem Para a gente poder Ver a coleção Dando sequência Aqui está A minha coleção De Chevetes Comemorativa Sim Vamos aproveitar Dos 50 anos Deste carrinho Que era um show Eu tive Dois deles Um 74 Desse modelo Do azulzinho Só que o meu Era na cor champanhe Uma pintura metálica E tive também Um Se eu não me engano Era 82 Mas já era com a frente Assim Embaixadinha E na cor De um azul Piscina Também metálico É um carrinho Que a Chevrolet Acertou muito Na fabricação Tanto que Teve uma vida Muito longa Então vamos lá A minha coleção De Chevetes Para vocês Amigos Do canal Minis.car Esse é o GP2 Que é o único Que foge um pouco Da escala 1 por 43 Uma cheve Uma chevetinha 76 Desculpem Pela iluminação Acho que Ela não está Tão Clara Mas se o Leandro Achar que está Bom Se não A gente Prepara Outro vídeo Mais pra frente Esse foi Um carrinho Que fez Muito sucesso Que fez Privetinho Reti Era uma beleza Esse carrinho E as minhas Duas Marajós Essa vermelhinha Eu adquiri Recentemente Com um amigo Nosso O Gilberto Ele faz Leilões No Miniaturas 1.43 Ele faz Diversos Leilões Daí Eu adquiri Essa Marajó Vermelhinha Este Chevette 76 Creme E este Chevette 79 Que eu não tinha Na minha coleção E agora Elas fazem parte Do meu acervo Quero aproveitar E agradecer Ao Leandro Pelo espaço Que ele Tem dado A nossos colecionadores Para mostrar Nossas coleções E pedir Para aqueles Que possam Participar Do quadro É muito bacana Essa integração Quero aproveitar Mandar Um grande abraço Para o Cássio Que recentemente Mostrou Mais uma parte De sua coleção De motos E ao Carlos Maurício Lá da cidade Goitacás Que sempre Tem apresentado Lindas Miniaturas Para nós Um abraço A todos E até a próxima Oportunidade Quem falou Foi Eric Da cidade De Amparo No circuito Das águas Paulista Música 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 Tchau.